Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, porque hoje vêm trazer uma receitinha nova que é um arroz com carne de sol para a nossa receitinha de hoje, tá? Você que é novo por aqui, está chegando agora, já se inscreva aí, ó, no botão, esse botão vermelho se inscreva-se aqui abaixo do vídeo, então, clica lá, clica o sininho, todas as notificações, tá bom? Para você não perder nenhuma receitinha do nosso canalzinho aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos, você que está nos assistindo no Brasil, no exterior, deixa seu comentário aí, deixa o joinha no final do vídeo, se não gostar também, não tem problema se você deixar o seu dislike, assim eu vou saber também, quem está gostando, quem não está gostando do vídeo, tá? Então, meus amores, vamos à receita. Primeiro, carne de sol, né? Você vai precisar para fazer essa receitinha, porque a base dessa receita é a nossa carne de sol, né? Eu vou cortar e volto aqui com vocês, agorinha mesmo. Vamos começar aqui o nosso arroz, fritando aqui uns 300 gramas de beijo. Vamos fritar e depois vamos colocar a carne para fritar. Vamos acrescentar a nossa carne de sol, essa carne não precisa de salgar, porque essa carne, eu mandei o rapaz fazer para mim, só quis lavar ela mesmo, porque ela não é salgada. Mas se sua carne for salgada, pessoal, ou seca, você tem que salgar ela, tá? Vamos fritar um pouco, vamos deixar muito chato, um pouco, né? fritar bem fritinho essa carne, e daqui a pouco eu volto. Gente, eu acrescentei aqui a linguiça calabresa e a cebola, e eu vou colocar aqui duas colheres de manteiga, margarina, mas vou retirar manteiga de gado, manteiga de garrafa, é aquela ali que é a ideal. Tá bonita. Essa carne ainda bem fritinha já, nosso jeito, e a calabresa. Vamos acrescentar o alho, cinco dentes de alho grande, batidinho, e vamos deixar refogar mais um pouquinho aqui, para acrescentar uma lata de milho escorrido. Vamos deixar aqui, o milho pega um gostinho aqui, né? E vamos colocar também, o colorado. Se você preferir, pode colocar o açafrão, tá? Ou tomates, para dar uma cor no nosso arroz. Pessoal, agora eu vou acrescentar aqui, 500 gramas de arroz cru, meio pimentão, um caldo quinoa, pimenta de cheiro, e pimenta calabresa. Gente, esse arroz é muito gostoso. Ele é um prato, pessoal, originário do Rio Grande do Sul. É um prato sulista, mas que todos nós brasileiros adoramos, não é verdade? Super gostoso, fácil de fazer. E aí eu fiquei curiosa para saber a história desse arroz. E eu, a informação que nós temos, é que esse arroz era feito pelos carreteiros, ou arroz de carreteiro, que levava os carreteiros que cruzavam as estradas do Brasil, levando cargas, né? E, às vezes, não tinha um restaurante na brega estrada, nem nada. E, às vezes, passavam dias. Porque o carro, não é carreteiro de carro, essas carretas que temos hoje. Eram os carros de boi, o chá do aboi. E eles passavam vários dias na estrada. E, às vezes, era preciso fazer essa comida na beira da estrada, né? Que pudesse ter bastante coisa no arroz, para não precisar cozinhar vários tipos de comida. Então, eles juntavam tudo na panela só e faziam esse arroz, carne de charque, né? Carne seca, que é uma carne que pode transportar ou pode aguentar muito tempo, sem precisar ir à geladeira, né? E, então, é essa a história desse arroz. E, até hoje, todos nós gostamos deste maravilhoso prato, né? Então, é por isso que é chamado, se deu a origem do nome deste arroz, arroz de carreteiro. Hoje, até hoje, os carreteiros devem fazer, né? Porque aqui, você tem carne, você tem arroz, você pode colocar feijão, pode colocar milho. Você vai ter um prato completo aí, né? Então, é muito maravilhoso. Espero que vocês gostem, espero que vocês façam aí também. E que, se você é novo por aqui, deixe um joinha e se inscreva no canal. Pessoal, eu acresci aqui um pouco de cheiro verde, só para dar um gostinho a mais. E já vou colocar água e deixar cozinhar por uns 20 minutinhos. Coloquei a água, pessoal. Vamos deixar cozinhar. Ó, a água, coloquei assim, que deu mais ou menos para cobrir o arroz. Uau, e aqui o nosso arroz ficou prontíssimo. Olha que lindo que ficou. Nossa, fiz um panelão, né, ó, bem grandão. O arroz bem cozidinho. Vamos ver aqui se fica solto. Ele não fica muito solto, pessoal, porque ele é um arroz cheio de ingredientes. Não fica lá tão solto. Ele só fica soltinho mesmo quando ele, ele fica, quando ele esfria. Mas ficou bem gordinho. Olha, do jeito que eu gosto, pessoal. Bem suculento. Olha. Hum, delícia. E o cheiro? Está maravilhoso. Aqui agora é só uma saladinha e vamos comer, né, pessoal? Viva os carreteiros. Coloquei mais um pouquinho de cheiro verde aqui, gente. Ele está prontíssimo, o nosso arroz. Gente, pensa no arroz delicioso, no arroz gostoso. Gente, não tem comparação. Os carreteiros estão de parabéns por descobrir esta maravilha. E você? Vai ou não vai fazer essa receita? Então, deixa seu joinha, porque é muito bom, tá? Se você gostar, olha, usa a manteiga de leite, que fica, a manteiga de leite, de garrafa, que fica, ó. Gente, uma delícia. Uma delícia. A manteiga de porco, a manteiga de leite, cai bem nessa receita. Então, muito obrigado, meus amores, por ter assistido, por ter acompanhado a minha receitinha. Faça aí. Depois, comenta aqui comigo, nos comentários, o que você achou dessa receita, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, que será o nosso próximo encontro, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.